Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bomba, entrego a que mereça usar Mas quando, quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com o meu samba Meu anel de bomba, entrego a que mereça usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola prendendo mais um carnaval Antes de me despedir, deixo ao sanguista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir, deixo ao sanguista mais novo O meu pedido final Não deixo o samba morrer Não deixo o samba acabar O bom foi feito de samba De samba pra gente sambar Deixa o samba morrer, não Deixa o samba acabar O bom foi feito de samba De samba pra gente sambar